Fala aí galera ligada no canal Subskate A gente tá começando um vídeo Não sei se vai ser um vídeo da live Não sei o que que vai ser Eu e Monica Torres A gente vai pegar um trem aqui agora Não sei como, porque a gente vai ter que comprar isso daqui Pra colar lá em Long Beach Então vamo aí, fiquei branco agora na imagem Ah tá... Ah, tem que enfiar ali o dinheiro Tá, mas você vai pegar um só? Não entendo Ah, eu nunca vi isso no ano Você acha que você ainda é metrô? Ah, tua vida inteira é de metrô em São Paulo Agora eu só quero andar de Audi Eu ando ainda de metrô em São Paulo Mas não é São Paulo, é esse aqui Esse aqui é o meu, é o meu Aí ó, Long Beach, é esse mesmo que a gente precisa Pra lá que a gente vai O óbvio já ia pegar o metrô aqui Ó, pro lugar errado Falei pra ele que não é que nem São Paulo Aqui o metrô na mesma linha passa pra vários lugares E agora vai ter tudo certo A gente vai chegar A gente não chegou ainda em Long Beach Tem uma estação que tá em reforma E aí a gente tem que descer Descemos nessa Pegar um ônibus A popular estação que tá em reforma Pegar o metrô de novo pra chegar em Long Beach Sofrimento Sofrimento Sofrimento? Esse ônibus aí deu uma tudo cedo Sofrimento? Tá bom aí E agora É... Não falha É só você ir embora E se afirma É Tá bom Qual o seu nome? Meu nome é Tiara Certo de te conhecemos Me desculpe Me desculpe Me desculpe Tenha um bom dia, mano Muito longe A gente não achou que ia demorar tanto, ainda mais que a gente teve que trocar de trem E agora a gente chegou aqui em Long Beach Tamo colando ali no apartamento do Londra pra ver qual é que vai ser da área Eu acho que eu filmei isso Eu nem tava olhando Eu nem tava olhando pra trás, mas eu acho que eu filmei Quanto tempo tu acha que vai demorar pra alguém parar pra gente passar? Um, dois, três Ai, parou Vai correndo Música Deu certo? É uma missão pra ti Eu? Ainda mais que você tá com a câmera ligada agora Uma hora Comprei água oxigenada pra evitar o cabelo de amarelo Eu? O AB Nego AB? Eu? Vai Vai, tem que aumentar Caiu embalando pra cá Nossa senhora Não sabe mais embalar Vitar o cabelo de amarelo Vou tentar Talvez vai ficar amarelo Talvez fique amarelo Talvez fique amarelo Sabe o que você tinha que fazer? Sabe aquele Aqueles Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai cair na bermuda Vai cair na bermuda Vai cair na bermuda Essa porra daqui, cara Que que homem? Nada Chamei no vinagre Que que legal Ei, Monica, sacou os seus jeans aí? O que que aconteceu? Tu vai querer que eu bote no vídeo ou tu quer que eu corte? Rasgou tua calça. Já foi melhor. Não, olha aí. O cara comprou a mão. Passou oxigenato curativo no cabelo, não deu certo. Pegadinha do balanço. Eu queria que ele não casse o cabelo. Como é que ficou esse teu cabelo? Marrom. O cara perguntou como é que tu andava de skate no Brasil na favela. Achou que só tem favela lá. É sempre assim. É só mato, macaco. Carnaval. Nem sabe que as pessoas sabem cortar a calça. Carnaval. O que aconteceu, Mônica? Ralou o Juventus e transformou a calça num short. Sobre moda hoje. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um short. Caramba, gente. Depois do futebol... Ai, quase morri. A gente vai tentar ir no Cherry Park. Posso fumar? Vai lá. Tchau. 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 1º roll. 1º roll. 1º roll. 1º roll. 2º roll. 2º roll. 5º roll. Nossa, é da hora! Starring. 3º roll. Meu Deus do céu. O que mudaram aqui? Mudaram muito, até o limãozinho já mudaram. Então galera, agora a gente chegou aqui no Kairi Park, eles reformaram recentemente. A gente é vindo aqui na primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos quando a gente fez o Day in the Life. Agora a gente está tentando fazer alguma coisa diferente, tipo um Day in the Life. Vamos aí então. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não vai dele, não vai.